Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem as informações pra gente. Albert, bom dia pra você novamente. Bom dia, é verdade, a gente tá aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui em Traslagoas, nesse curso que iniciou ontem aqui em Traslagoas, curso gratuito de pesca esportiva. Eu vou conversar agora com o secretário José Aparecido Moraes e ele vai dar mais detalhes sobre esse curso. Bom dia, secretário. É um curso muito interessante que o Traslagoense tem essa oportunidade, né? Bom dia. Bom dia, Albert, bom dia, Ana, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pelo SRN. Realmente, uma oportunidade pra que a pessoa que tinha interesse em participar desse curso, levando em consideração que foram 16 vagas disponibilizadas, uma parceria entre o Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e a Prefeitura de Traslagoas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Senac, o Sistema ESC, que sempre está junto à administração pública. Estamos oferecendo um curso de melhor qualidade a esses 16 alunos, que aprenderão e muito a pesca esportiva do Sistema Pesca e Solte. Como é que vai ser o cronograma, secretário, desse curso? Eles tiveram ontem o primeiro dia de aulas teóricas. Hoje também tem aulas teóricas e aulas do almoço. Depois eles começam com as aulas práticas, lá próximo ao Balneário, no Rio Sucuriú. O que tem que se destacar bem é que o principal professor e instrutor, a preocupação foi tão grande da Fundação de Turismo, da administração local, que o professor é um professor lá do Amazonas. A vida toda dele, praticamente, foi dentro dos rios lá no Amazonas. Uma pessoa que está trazendo muito conhecimento para estar disponibilizando e transmitindo aos nossos pescadores, uns com mais experiência, outros que estão iniciando agora. Mas o importante é esta oportunidade que a administração Ângelo Guerreiro, juntamente com o governador Reinaldo da Zambuja e Senac, está disponibilizando a toda a população. Secretário, e nós estamos também em uma região bem privilegiada com esses lagos, com esses grandes lagos que a gente é banhado aqui em Transagôs. Sim, a nossa cidade, graças a Deus, ela praticamente é rodeada por rios. E rios que realmente são importantes, não só para a economia local, mas de uma forma geral para o nosso país. Nós temos o nosso próprio balneário, que logo estaremos com algumas novidades para estar falando para você, Ana, para os nossos ouvintes. Estamos só aguardando o pontapé inicial do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, mas começamos 2023 com novidades, juntamente a essa atividade pesqueira e lazer ali no nosso balneário público. Ainda dá tempo, secretário, para participar desse curso? Não, não dá. Esses já foram encerradas as inscrições, aulas iniciaram ontem e somente 16 vagas disponibilizadas. Mas aqueles que têm interesse, fiquem preparados e aguardando que a partir do próximo ano realizaremos muitos outros cursos dessa mesma categoria. E o curso vai até quando? Esse curso tem uma previsão de terminar agora, na segunda quinzena do mês de dezembro, e todos estarão sendo informados para participarmos dessa formatura, principalmente, e levar e ter conhecimento desse novo público que realmente pesca e solte é o importante. Tem a pesca que é para consumo, mas também o pessoal prioriza muito, junto com a nossa APTL aqui em Trinaguz, o pessoal prioriza muito o pesca e solte. Cursos com aulas práticas e teóricas também, né? Principalmente aulas teóricas, que é onde realmente você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu em sala de aula. Obrigado. Conversei aqui com o secretário, Ana José Aparecido Moraes, desse curso muito interessante que o pessoal aqui de Trinaguz está tendo essa oportunidade, tá? Volto com você. Ô Albert, eu quero aproveitar aí, a gente estava conversando aqui com o Tenente Cândido, né, sobre essa questão justamente aí do balnear, enfim, dos rios também, e venha calhar com esse curso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está oferecendo. Eu até gostaria de saber aí do secretário sobre a questão do balneário, né, que a gente falou aqui agora um pouco sobre essa questão de arraias. Eu gostaria de saber se realmente tem todo esse cuidado, porque inclusive a secretaria aí do Moraes, que é responsável também, ali pelo balneário, como que está essa questão dos cuidados para evitar arraia e se a secretaria recebeu alguma reclamação, enfim, alguma informação sobre essa questão de piranhas ali no balneário. Secretário, a Ana Cristina fez uma pergunta sobre a relação sobre arraias que está tendo lá no balneário e também sobre as piranhas, né, que vem tendo também algumas pessoas, vem sendo mordida por piranhas. A secretaria tem se atentado a esses fatos que vêm acontecendo lá no balneário? Nós recebemos essas informações. Hoje mesmo tem uma reunião junto com o comandante da Polícia Militar Ambiental e nós estaremos realizando outros mergulhos ali na área de banho para estarmos checando se realmente trata-se de piranha ou um outro tipo de peixe que tem ali na região e estaremos fazendo a limpeza e a remoção necessária. Bom, lá o pessoal está tendo todos esses cuidados, estão sendo orientados que está tendo esse tipo de piranha lá no balneário, né? Nós não orientamos ainda, levando em consideração que nós não temos a certeza se realmente é piranha ou uma outra coisa que esteja acontecendo ali. Nós tivemos alguns relatos de pessoas que se machucaram. Daí o porquê de eu provocar essa reunião com a orientação do nosso prefeito Guerreiro com o pessoal da Polícia Militar Ambiental e hoje à tarde, com certeza, estaremos já fazendo os mergulhos necessários ali para verificar realmente do que é que se trata. Obrigado, secretário. Está aí, Ana Cristina. Eu volto com você. Obrigado.